Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados, Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos em todas as necessidades. Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, que não se consta que de todos os que têm a vós recorrido, invocado vosso Santíssimo Nome, e implorado vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado. Animado com esta confiança, a vós recorro. Tomo-vos, de hoje para sempre, por minha Mãe, minha Protetora, minha Consolação e Guia, minha Esperança e minha Luz na hora da Morte. Assim, pois, Senhora, livrai-me de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Filho, meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai este vosso indigno servo, esta casa e seus habitantes, da peste, fome, guerra, raios, tempestades e outros perigos e mares que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos da vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado, Senhor.